Mulheres, hoje eu volto pra falar de uma queridinha que tá fazendo sucesso no mercado da beleza. Sabe o que é, gente? É essa emoção mágica que todo mundo tá amando. Eu, né, sou suspeita a falar porque sempre carrego na minha bolsa e faz muito sucesso. Tanto que a BioStratus, né, Leti, lançou da linha Tutano, que é tradicionalíssima dentro da marca, agora tem emoção mágica também, né? Sim, a linha Tutano, a BioStratus, foi pioneira na confecção de cosméticos com Tutano no Brasil. Isso. E assim, nada como a linha mais queridinha da BioStratus, pra também estar antenada nas novas tendências, que é o quê? Praticidade, agilidade pra mulher moderna, que não tem tempo pra perder, enfim. Então também tem a emoção mágica de Tutano. Essa é pra que mulher? Pra que tipo de cabelo? Então a gente tem que deixar bem claro que é pra aquelas pessoas que tem o cabelo realmente, extremamente ressecados. Não é pra aquela mulher que tem o cabelo oleoso, que tem um pouquinho cabelo. É pra quem tem bastante cabelo, bem armado e ressecado, que aí sim vai dar uma baixada, vai dar uma... vai dar emoliência, maciez pro cabelo. E por quê? Porque ele vai pesar no cabelo. Vai super hidratar. Vai super hidratar. E geralmente quando o produto é a base de um princípio ativo mais natural, ele tem um... precisa de um tempo maior pra dar um resultado. Só que esse Tutano não. Ele... é na hora. É 60 segundos. Não precisa nem usar o condicionador. Se quiser usar o living, pode também. Mas assim, ele fica tão macio, mas tão macio que... É... dispensa comentários. Assim, fica top, realmente. Assim como a Specialist, né? Essa daqui foi o lançamento que teve, né? Da emoção mágica, que as mulheres amaram. Agora vem nova embalagem, toda repaginada, chiquérrima, né? Que o cheirinho também é incrível e tem essa mesma função, de hidratar em 60 segundos. Por isso que se chama emoção mágica, né? Isso. Pra uma marca, lançar uma marca conceituada como a Bioestratos. Ano que vem vai fazer 25 anos, Erika. Lançar um produto no mercado com o nome de mágico, ninguém vai entrar pra se queimar, né? Então assim, realmente é mágico. Ele faz a diferença em uma aplicação e é muito rápido. É só você lavar o cabelo normalmente com shampoo e aí depois aplica no lugar como se fosse condicionador ou a máscara. 60 segundos, enxágua, tá pronto. Tá pronto. E o mais legal é... Nossa, mas é tão pequenininha, não rende, eu prefiro comprar aquele pote enorme e tal. Gente, essa aqui, pro meu cabelo dá até 3 vezes. Então não é pouco, ela vai render sim. Ela espalha super bem, você já vai estar com o cabelo molhado, vai estar no banho rapidinho. Então o cabelo absorve uma quantidade não muito grande. Dá naturalmente pro meu cabelo e o seu, Erika, 3 aplicações. É, o meu às vezes dá até 4, sabia? Porque o meu eu tô usando direto, então tá bem hidratado o cabelo. E também a dica que eu dou, gente, pra viagem, né, Leite? É muito prático levar na mala, a embalagem é pequenininha e o melhor de tudo, você vê que eu com o cabelo lindo durante a viagem toda, né? Eu levei nessa última temporada que eu fiquei fora, não faltou bioxtraço na minha mala. Isso sim. Então nós temos a emulsão mágica, a de tutano, a da linha Specialist, da botica e a emulsão blonde. Então tem, você coloca lá 4 itens pra uma viagem, dá pra você, você tem produto pra usar há quase um mês praticamente. Verdade. Dá pra você ir trocando ali. É, dá pra você ir trocando. Ai, armou demais, usa o tutano. Ai, deu uma amareladinha nas mechas, usa a emulsão blonde. Ai, o cabelo ficou muito pesado, vai pra emulsão botica. E assim vai. O Stratos tem opções pra cada tipo de cabelo. Um dia acordou de um jeito, se aplica um produto, outro dia acordou de outro. Adorei essa novidade, quero acompanhar de pertinho e com certeza vai ter lá muitas dicas no blog pra vocês. E por falar nisso, gente, dá uma acessadinha lá pra você que gosta de se atualizar sobre o mundo fashion, sobre o mundo da beleza. ericocazac.com.br, com certeza tem dicas da BioStratos pra você também. E aí E aí E aí E aí